A gente vai agora dar uma pausa no futebol, falar de velocidade. É, pra falar de kart. O nosso repórter Robson de Lázari foi até uma grande pista aqui em Curitiba e bateu um papo super legal com pilotos experientes. Vamos ver. O assunto hoje no Show de Bola é velocidade. Nós vamos falar da modalidade, que é o começo de tudo para os pilotos, onde praticamente nomes como Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, aprenderam a guiar. A gente vai falar de kart. Tá aqui o Júlio Campos, piloto da Stock Car. Júlio, pra quem não sabe, você tem história no kart, né? Tem, tem, tem bastante. Eu acho que eu tenho uns, não sei exatamente, mas uns 30 títulos de kart, mais ou menos. E ultimamente anda querendo retomar pra valer o contato com essa paixão. Eu vou treinar bastante, vou fazer tudo pra conseguir fazer mais um mundial de kart e levar meus filhos pra assistir, pra fazer essas coisas, porque é demais. Putz, foi uma experiência muito sensacional brasileira desse ano. E a minha ideia, sim, é correr um mundial de kart. Reunimos alguns craques do automobilismo na novíssima pista indoor da Extreme Kart Racing em Curitiba. Abrimos esta que tem 715 metros. É uma pista larga, longa, tem ponto de passagem, tem ponto de freagem, ou seja, toda ela é prazerosa. Um dos nossos convidados é Marcelo Afornali, historiador e restaurador de kart antigos, mais conhecido como Vintage. Hoje eu tenho 33, 34 karts de época, 15 restaurados, um mais raro que o outro, como um exemplo esse aqui, que é um kart FBM, modelo ano 1968, deitado, motor de 100 cilindradas, duas válvulas rotativas. E este kart aqui foi campeão paranaense no ano de 1968 com o do Labich. Preste atenção nesse trabalho em equipe para colocarmos na pista uma das peças mais raras da coleção do Marcelo. Todo o acervo do Marcelo estará em exposição ainda este mês no Rotary Clube de Morretes. Pô, me arrumaram aqui um macacão, né? Não é, né? Aquela nota mil, mas vamos lá. Acho que dá pra andar. E fomos pra pista. É claro que fiquei em último, em seis voltas atrás do líder. Mas no fundo, o que valeu foi a diversão. E também as histórias desses craques da velocidade. Ah, e não dá pra terminar sem mostrar que eu quase entalei no kart. Mas isso, deixa pra lá. Sugar, 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 you are my candy girl.